Quase oito anos em São Paulo. A dupla durou quanto tempo? Doze anos, né? Doze anos. Mas teve uma volta em 2014, 2015, né? Hoje faria 19 anos. Mas tá vivo ainda, né? E qual foi o motivo do término da dupla? Você pode falar pra nós? Já falou isso em público? A pergunta que todos querem saber. Não, é assim, ó. Eu não... A mídia colocou muita coisa, entendeu? Muita coisa. Mas, assim, eu falo que eu acho que... Eu vou colocar uma coisa mais, assim, mais espiritual, né? Assim, se vocês não são meus amigos, eu vou falar pra eles. Tem muita gente que não sabe o que a gente passou, né? Meu piloto cancelou meu voo de manhã e à tarde ele morreu, o avião explodiu, entendeu? Pouca gente sabe disso, né? Então, muita coisa aconteceu com a gente que vocês nem imaginam, né? O avião quase caiu umas duas, três vezes. Então, eu acho que eu tenho certeza que... Precisou pôr o pé no freio um pouquinho. Que Deus poupou a nossa vida. É muito... Nunca falei isso, tá? Eu também arrepio, mas é uma coisa muito séria. Tá arrepiado mesmo. É verdade mesmo. Tá, tô vendo aqui, gente. Tá arrepiado mesmo. É verdade. Então, é assim, briga, né? A gente teve... A gente era uma empresa, éramos, né? Uma dupla que a gente lutava pelos nossos interesses. Então, não vejo, né? É que, assim, também é normal. A gente sabe, você também tem sócio. Não é toda hora que você e seus sócios vão virar e falar que isso aqui é verde, isso aqui é verde. Normal, né? Uma hora você vai virar e falar assim, não, eu acho que é meio azul, né? E aconteceu várias coisas, óbvio, assim. Mas, assim, resumindo para eu entrar também nesse assunto, né? Assim, que a mídia colocou muita coisa, né? Sempre é mídia. É, uma coisa... Coloca muita coisa. Até colocaram coisas, assim, que não são legais, né? Porque eu respondo isso todo dia, né? É assim, né? Ainda as pessoas perguntam. Pergunta, é toda hora. Eu fiz questão de pedir para perguntar, porque eu sei que as pessoas... Todo mundo quer saber, todo mundo quer saber. Eu não tenho problema em falar nenhum. Mas vocês têm relação, têm contato, são amigos. Eu estive na casa do Hugo em São Paulo há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás, antes da pandemia, né? Já faz dois anos, então. E é outro cara fantástico, é outro cara fenomenal. O Pena é... É assim, é assim, é muito louco, né? É assim, eu acho que nós, assim, eu junto com o Hugo, ele realizou o meu sonho também, né? Então, eu vou ser hipócrita de falar aqui, porra, falar... Então, não é legal isso, né? Então, é assim, sou muito feliz de tudo que aconteceu. Porque rola aquela coisa, né? Não adianta a gente falar, porra... Nossa, o povo faz isso até com o irmão, né? Vai lá, Zé de Camargo e Luciano, não tá? Cada um fazendo um projeto. Você parou a Dupla, mais o Gabriel, não sei o quê. Acontece muito isso. E outra coisa, né? Até então, que hoje... Porra, nem discuti com o fã, mas ele me colocou uma coisa lá que, assim, ficou chato pra eu... E aí, o que acontece? Dupla Sertanês, existem duas vozes, né? Primeira e segunda voz, né? O Hugo sempre foi a primeira voz, mas eu tinha músicas que eu cantava também. Né? Também. E depois do tempo, eu, não que eu me redescobri, mas eu sempre cantei sozinho também, gente, né? Pelo amor de Deus. Já tinha uma carreira antes disso, né? Já tinha, eu fui cantar depois, né? Sim. Só não trouxe violão hoje. Foi também. Final de semana foi pesado. Então, eu, não que eu me redescobri, depois falei, cara, né? Eu tenho show, eu tenho que fazer, né? E eu decidi não fazer mais dupla, até por... Ah, eu ia perguntar, você nunca quis? Nunca tive essa oportunidade? Eu tive outra dupla quando acabou, quando acabou o Pene Guibreano, né? Teve uma dupla. Ou com uma mulher. Nunca pensou, assim, fazer uma dupla com uma mulher? Com uma mulher mesmo? Tipo, igual a... Como chama lá o... Taim e o Thiago. Taim e o Thiago. Maricílio Rodolfo. Maricílio Rodolfo. É que é assim, ó, pra eu que eu sou do meio, porque é difícil... Gabriel Dinho, né? Não, eu não tô falando por causa de mim, não, gente. É porque a gente pensa, né? Aí sim, montar essa dupla com alguém, né? Mas, assim, isso também não... Eu canto só em vídeo aqui. Não digo que possa acontecer. A gente não sabe, né? A gente não sabe, né? Mas, assim, eu tô muito feliz. Gravei um DVD agora sozinho. Ah, eu vou perguntar. Inclusive lá no Bodega, a gente acabou de gravar um DVD no Bodega aqui... Ah, eu vou perguntar.